Olá, eu estou aqui com um drive de disquete, pois é que provavelmente os mais novos não sabem nem o que é. Estava parado no computador antigo, no gabinete antigo, que eu estou até me desfazendo, parou de funcionar, queimou HD, enfim. E hoje eu vou aqui destruir ele, tirar algumas peças, tem um motorzinho aqui, com certeza, o LED que acende aqui. Estou querendo aproveitar algumas peças da Cicada, e aí eu vou destruir isso, e agora vamos ver como é que funciona por dentro. Esse drive, ele não tem parafusos, apenas a lingueta nas laterais, chave de fenda aqui normal. O funcionamento dele é parecido até com um drive de DVD, CD, só que ao invés de uma lente ótica, é uma lente eletromagnética, em seu eletromagnético, né? Isso aqui é lixo, isso aqui é lixo, a quantidade de poeira estava guardada. Aqui é o sensor eletromagnético, que ele é a fita magnética do disquete. Bora verificar as linguetas, para ver como soltar isso aqui. Alguém que parafugia, às vezes, eu vou voar. Infelizmente, no Nest Drive, todas as conexões são soldadas. Não é fita, acabei destruindo os conectores da fita, porque eu queria aproveitar o motor de pasta, para ter que soldar a fita e soldar outros conectores. Aqui você tem o núcleo, o eixo principal que rotaciona o disquete. O que a gente pode aproveitar é o cobre, que já faz a experiência com bobina, precisar de algum fio de cobre, para rebobinar pequenas bobinas. E daqui, tem um capacitor, um pequeno LED, pouca coisa para se aproveitar. Um LED pequenininho, um switch. E aí vai para a minha experiência de soldar, algumas coisinhas, para tentar aproveitar alguma coisa. Mas está aí, mais um objeto destruído, de eletrônica, velho. Até a próxima.